Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 O que eu quero saber é se esse homem que escreveu o Tarzan viajou alguma vez para a África. Não. Nunca? Nunca. Quem diria, hein? Um jeito. Ou seja, escreveu tudo aquilo e nunca viajou para a África. Com a sua primeira história, ele ganhou 400 dólares. E com o Tarzan, ele ganhou 700 dólares. E essa foi a maior conquista, o maior sucesso que ele tinha conseguido na vida dele. Depois, claro, ele virou uma febre, que é um negócio multimilionário. Um cara que passou a vida toda escrevendo livros que não faziam sucesso. E essa foto dele aqui, é aqui, né? É aqui, sim. Olha só. A mesa, os livros lá atrás. Essa foi a primeira vez que ele escreveu a palavra Tarzan. Ele estava brincando com palavras diferentes, letras diferentes, para tentar chegar no termo criativo. E essa foi a primeira vez. Essa foi a primeira vez que ele escreveu a palavra Tarzan. Ele podia ser médico com esse jeito de escrever. Porque você entende alguma coisa aqui? Ele podia ser médico. Podia ser médico, não podia? Olha só como ele escreve. Isso parece a receita que dão para os velhinhos, sabe? Diz duas aspirinas e três paracetamóis. E eles falam, eu quero dois laxantes e não sei o quê. São quadrinhos. Isso. É grande. Como eu seguro isso aqui? Como eu leio isso? Geralmente, eu leio como a maioria das pessoas. Essa é a verdade. A maioria das pessoas só lê quando está no banheiro. Né? Você sabia que a maioria das pessoas hoje em dia só lê quando vai ao banheiro? É sério? Ela está achando graça. Ela achou que eu ia uma piada. Então, o Tarzan não existe. É um homem que saiu da cabeça dele. Não tem significado. Não, não. Mas agora tem. Agora você pode encontrá-lo no dicionário. Quero ver Tarzan. Cadê o Tarzan? Tarzan. 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 Nossa, você tem uma lupa? Como assim? Deixa eu ver isso aqui. Tarzan. 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 Tizeram para mim que o homem está enterrado aqui perto, né? Tarzan. Tarzan. Pode me mostrar? Tarzan. 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 Essa é uma amoreira. É muito antiga. Ele faleceu em 1950, e nessa época a família assumiu a empresa. E eles decidiram enterrá-lo aqui embaixo. Ah, ele foi enterrado ali? Isso. Quer dizer que aqui foi criado o Tarzan. E aqui o criador do Tarzan foi enterrado. Mas enfim, eu tenho que ir embora porque eu vim pra cá pra ver animais. Até mais. Bom, essa aqui é a casa. Gente, eu vim visitar um verdadeiro fanático pelo Tarzan. Opa, tudo bem? Olá. Eu posso entrar? Claro, por favor. Seja bem-vindo. Valeu. Oi, eu sou o Frank. Oi, eu sou o Bob. Muito prazer. Bom, me disseram que você é o fã mais obcecado pelo Tarzan, é isso? Eu sou um colecionador do Tarzan, eu adoro os livros do Tarzan, eu adoro a arte do Tarzan. Na verdade, eu vou admitir que eu pesquisei na internet gente louca pelo Tarzan e só achei você lá. Isso se aplica a mim. Tá bom. Resumindo, ele é uma pessoa que adora o Tarzan. Ele gosta de ler sobre o Tarzan, aprender sobre o Tarzan, sobre a história e tudo que está ligado a ele. Enfim, você pode me contar alguma coisa sobre a vida com o Tarzan? É, eu adoraria. Que bom, obrigado. Nossa! Acabei de entrar e já tenho o Tarzan aqui. Tem desenhos do Tarzan por toda parte. Sim, esse é o autor. Tarzan? 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 Por que o Tarzan? Por que? Não sei. O Rambo ou... Porque eu tinha uns 11 anos de idade. Eu li Tarzan e eu quis ir pra África. Eu até me tornei um ginasta de argolas. Sim. Como o Tarzan com os cipóis. Uau. Mas foi pelos valores que ele inspirava. O respeito pelas mulheres, a honestidade, a lealdade, a coragem. Defender o que é certo. Mesmo lidando com pessoas ruins. O Tarzan tinha tudo isso. E o Tarzan, como a gente já disse, não era um super-herói. Ele podia ser ferido, podia ser capturado, podia ser morto. É. Bom, ele tá me contando que leu o livro em cima de uma árvore. Ele teve vontade de ir pra África, vontade de fazer mil coisas. Ele até chegou a ser um ginasta de argolas. E que, acima de tudo, ele admirava muito os valores, como a honestidade, a lealdade e a bondade do Tarzan. Era o que o Tarzan representava pra ele. E, além disso, ele via que não era um super-herói, que era um herói. O Tarzan podia ser ferido, ele podia morrer, ele podia chorar. Ou seja, era uma pessoa. Não era uma coisa de outro mundo. Esse é o primeiro livro dele, Tarzan dos Macacos, primeira edição. Além disso, esse aqui tem o autógrafo do autor. Edgar Rice Burroughs. Nossa, essa é a primeira edição, a primeira edição do livro. Tem até assinatura do autor. É. Ele tem todas as primeiras edições de todos os livros, gente. Então, imaginem só, isso é muito valioso. Sim. Muito. Sim. Eu tenho coisas como essa, dos anos 30. Esses são quadrinhos antigos. Esse é de 1930, gente. Tem uns 100 anos todas essas coisas. Quase. Quase. Você é velho assim? Quase. Eu tinha que fazer essa sacanagem com ele. Quase. Incrível. Nossa. Edgar Rice Burroughs. Edgar Rice Burroughs e Tarzan em todas as paredes. A sua mulher ainda ama você? A minha mulher. Eu sou grato à minha mulher. Ela aguenta tudo isso. Bom, eu perguntei se a esposa ainda gostava dele, porque... É verdade. Esse é o Johnny Weissmuller. Esse é o Tarzan. Esse é o Tarzan. Foi com esse cara que eu cresci. E além disso, era namorado da Maureen O'Sullivan, que era maravilhosa. Essa é do Johnny e da Maureen. Eles autografaram pra mim pessoalmente. E tem um autógrafo do Johnny e da Maureen... Pra ele. Esses dois eram os senhores Tarzan e Jane. Os autênticos. Eles é que fizeram o Tarzan famoso. Então gente, agora eu estou em Los Angeles. Esse é o centro. Aqui tem um lago que parece estar sujo. Mas não é um lago sujo. É um depósito de bichinho natural. E aqui embaixo, tem um monte de esqueletos. Um monte de ossos. E por que eu vim pra cá? Porque há mais de 100 anos... O Sr. Burroughs, o criador do Tarzan... Ele passou por aqui. E quando estava passando por aqui, descobriu como tiravam os ossos desses... Desses animais desse parque jurássico, digamos. Ele se inspirou pra escrever Tarzan o Terrível. Nesse filme, o Tarzan tinha que lutar contra esses animais do parque jurássico. O que eu vim procurar aqui é... Uma pessoa, que deve ser você, que me diga... Me desculpa. Que p**** existia aqui há 50 mil anos? Bom, tínhamos mamutes, mastodontes... Tigres dente de sabre... Tinham lobos gigantes... Tinham ursos gigantes... E por que tem tantos ossos nesse lugar? Bom, por... Por causa da ação do piste. O piste emergiu da terra... E ficaram presos no piste muitos animais. E também pedaços de plantas, aves... Esse é um tigre dente de sabre. Ele é um dos animais mais comuns que a gente encontrou nos lagos do piste. Linkspos柱 e Tína. O piste. Associação. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.